E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo, agora continuando com a nossa seriezinha maravilhosa de vídeo Se você gosta, por favor deixe seu like, se inscreve no canal, divulga seus amigos, será que a gente chega aí nos 800 likes? Não sei, não sei, será possível? Vamos tentar agora, por favor deixe seu like, realmente é muito importante o feedback de vocês Mano, no último episódio a gente realmente botou o nosso país no trilho do desenvolvimento, ou quase, né Pelo menos agora a gente tem um equilíbrio fiscal, a gente já tá começando a ter exército e manter ele vivo Enfim, as coisas estão começando a ficar um pouco melhores do que estavam, inclusive já deu errado aqui o bagulho Deixa eu ver, tem que tentar de novo, véi, ahhh Foi um negócio que eu custei fazer isso aqui, mano, eu custei fazer esse esquema aqui E, enfim galera, vamos lá, o que a gente vai ter que fazer aqui, né É, a gente já começou a desenvolver um monte de coisa, a gente tá desenvolvendo agora aqui medicina Não sei se vai dar certo, é uma medicina básica, né E metalurgia, que é muito importante, porque uma coisa que eu observei até agora É que a gente, na verdade, a gente não monetizou a nossa economia É, foi erro meu A gente tá no escambo, a gente tá na base do escambo As coisas, os itens tem valor, digamos assim Todos os objetos, todos os produtos, eles tem um valor, né Assim como no escambo, todos eles tinham Porém, porém, a gente não tá usando moeda, tá A gente ainda não está usando, de fato, moeda O jogo, ele tem esse esquema de moeda aqui Mas é só pra representar a riqueza das classes sociais aqui, né Não, de fato, é uma moeda que você tá usando, né O bagulho de moeda vem depois da metalurgia O que faz muito sentido, né Que as primeiras moedas, né Eles precisavam de ter pelo menos um domínio básico da metalurgia ali pra fazer elas, né Que elas usavam metal e tal E era um metal simples, tipo cobre, né E tal Porque eles não tinham o domínio do ouro desde o início lá, né E... então, enfim É... a gente precisa da metalurgia, tá Esse é o ponto básico aqui da coisa A gente precisa da metalurgia Além disso, também tem vários outros projetos aqui pra gente fazer Tipo, governança Eu vou tentar fazer ele também, tá Já vou colocar ele aqui pra fazer Vou tentar fazer o que... Mano, o que der pra fazer aqui eu já vou começar a colocar Porque, querendo ou não Eu preciso de começar a desafogar isso aqui, tá ligado Preciso começar a desafogar essas pesquisas aqui Porque a gente tá com muita coisa Muita coisa aqui parada E... essas pesquisas paradas aqui Quanto mais a gente demorar pra fazer Pior vai ficar, né Pra ser feita aqui depois A gente gastou um dinheirinho aí pra fazer as pesquisas Um monte de pesquisas sendo feitas E... enfim, em relação aos... aos nossos... às nossas duas cidades Bem... Uma coisa que eu observei É... no meu save de teste que eu tava falando pra vocês É que tem como construir rota de comércio Por enquanto ainda não Mas tem como fazer, tá Por quê? É... que isso é importante Porque a gente consegue fazer uma rota Transportando comida da nossa colônia pra capital Uma coisa que eu observei também É que não vale muito a pena Você ter várias cidades Pelo menos do início do jogo até agora Porque, mano, pelo incrível que parece A gente tá meio que saindo do início do jogo agora, né Mas... É... Não compensa você ter muitas cidades grandes Porque... É o seguinte, galera A gente tem que pensar da seguinte maneira, tá É... quando você tem uma cidade E você tá aumentando a produtividade agrícola dela, né A produção agrícola e tudo mais da cidade Vai ter mais comida ofertada, né Então quer dizer que a saúde da galera vai aumentar E você tem comida pra fazer Automaticamente, quando a saúde aumenta Eles começam a ter filhos A população começa a aumentar Ou seja Se eu, de fato, quero Fazer a minha colônia Suprir a minha capital De... De negócio De produtos novos, né De matéria-prima nova e tal E tudo mais Inclusive, aqui tá com chance de rebelião Tô gostando disso não, velho Acho que vou trazer meu exército pra cá Deixa eu ver a lealdade Tá nada legal isso aí, mano Tá nada legal É, aqui tá bem suave Pega esse meu exército aqui Trazer pra cá Porque senão vai dar ruim, velho Vai dar ruim demais Inclusive esse exército meu Aqui, se eu não me engano Ele é daqui, né Ele é daqui Mas, enfim Como eu lá ia dizendo É... A população sempre vai crescer, mano Sempre quando você tá ofertando comida Então, você sempre tem que ter o quê? Pelo menos em mente no início do jogo Ter a capital Que é o básico, né Você precisa ter a capital Que vai ser seu centro econômico, industrial e tudo E as colônias você vai fazer de acordo com a sua necessidade, tá Por enquanto, a minha necessidade básica Vai ser, além de ter mais diversificação de comida Né Pra aumentar a saúde na capital Tá Que vai ser seu centro de consumo Existe uma coisa, na verdade Que eu meio que negligenciei, galera E que eu vou precisar Ok Que... Eu vou dar uma olhada aqui agora Pra ver se eu tenho Mas eu acho que eu não tenho Que eu vou ter que abrir uma outra colônia Pra fazer isso Mas eu tenho state power suficiente pra isso, né Que é... Cobre Cobre Sim Porque, não sei se vocês sabem, né A humanidade não chegou sabendo No início da metalurgia deles É... A derter ferro Manipular ferro Fazer a alça e tal Não sabia Então ele tinha que manipular Metais mais de boa, né E comuns de você achar tipo cobre Tá Cobre O cobre é muito mais difícil É muito mais fácil você achar a superfície e tudo mais Do que o ferro O ferro, você minerar ele é muito mais complicado Que o cobre Muito mais complicado Então, enfim O que que acontece Né A gente precisa de cobre E a gente tem cobre? Eu acho que não Né Em nenhuma das nossas duas cidades a gente tem cobre Então tá aí uma outra coisa que a gente tem que pensar A gente vai ter que fazer uma colônia Pra só minerar cobre Pra isso a gente vai Mano A gente Tá vendo galera Não dá pra eu desenvolver três cidades ao mesmo tempo Eu não tenho comida pra todo mundo A minha colônia de mineração de cobre Vai ser só pra minerar cobre Mais nada Tá Porque eu não tenho condição, mano Não tem como, né Eu fazer isso Tipo, sustentar todo mundo Então o que eu vou fazer galera A gente já tá Até com dez machados aqui que eu tinha pego Né Esses machados são importantes Porque dá pra mim Fazer algumas construções mais avançadas Que eu vou precisar daqui a pouco, né E eu vou cortar o vídeo aqui Tá Vou tentar dar uma melhorada nas coisas aqui Principalmente na economia Ver se eu ganho mais dinheiro, né Porque apesar de eu estar ganhando dinheiro Eu ainda não estou muito confortável, né Vou diminuir um pouco a minha produção de martelo Porque eu já tô com a produção de martelo demais E como eu falei pra vocês no último episódio A gente tá comprando a produção de martelo Pagando por ela Então Meio bosta, né Ficar fazendo isso E vamos também tentar aumentar a minha pecuária, mano Querendo ou não A pecuária é muito importante, cara Ela é muito importante mesmo, tá E eu acho que vai ser muito interessante A gente aumentar ela o máximo possível Porque Querendo ou não A gente tem uma 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 diversificação na nossa economia E também na grana Na comida, na verdade Que aumenta a saúde Então Vamos lá Então aí, galera Tava aqui de boa E eu acabei de liberar Governança Fiz a pesquisa de governança Que é essa aqui Que libera algumas coisas interessantes pra gente Que é autoridades locais Trabalhadores do estado Que isso é interessante Porque, por exemplo Imagina só o seguinte, né Você contrata Sei lá, mano Um policial O policial não tem como ganhar dinheiro Diferentemente dos outros, né Aqui no jogo Ele não tem como ganhar dinheiro Ele presta um serviço Mas ele não ganha dinheiro O salário Ele é pago por você Que é o estado Então a riqueza do cara Depende de você Então É um salário de funcionário público Que tem como você colocar, né Por enquanto eu não vou fazer isso Porque eu mal tenho É Eu mal tenho O funcionário público O único funcionário público Que eu poderia fazer É esse aqui, né Que é o da justiça Só que por algum motivo Da justiça Ele tá oferecendo o serviço Que a galera tá consumindo Então ele tá conseguindo se virar Mesmo sem salário público Né Então Tá ótimo Continue assim Independente Muito obrigado, senhor Além disso A gente acabou de fazer metalurgia Muito bom Muito bom mesmo E Além disso A governança liberou uma coisa interessante pra gente Que é a infraestrutura de rua Mano A infraestrutura de rua é a coisa mais lente do jogo Porém legal Porque Ela Mano Você gosta de construir rua Você pode construir ruazinha Olha pra ser uma coisa bonitinha Rua Rua É isso E Agora Vai dar pra observar bem melhor A urbanização O estilo de urbanização Que eu tava usando aqui Fazendo umas avenidas E tudo mais Sinceramente Se eu fosse começar de novo o jogo Eu não faria Esse Eu faria mais denso Eu não usaria tanto Eu não Eu não ficaria Tipo Construindo ruas duplas Assim E tal Desperdiçando espaço Porque uma coisa que eu percebi também É que espaço no jogo É muito valioso Muito valioso mesmo Vai chegar um momento que você não vai ter espaço E vai dar ruim Vai dar muito ruim Vou fazer o seguinte então galera Eu vou construir aqui as As ruas Só pra ficar bonitinho mesmo Só pra ficar os loteamentos Já que A gente já tá fazendo mesmo A gente tá tudo prontinho aqui E vamos terminar Vale a pena lembrar que quando você constrói rua Você meio que tira as árvores e tudo mais Do lugar Você tira os recursos Só que não dá pra construir rua onde tem favela Então onde tem favela Vai ficar sem culpa mesmo Ok galera Tá aí as ruas construídas Ficou muito doido Hahaha Ficou muito doido Mas enfim Tá aí Daquele jeito Mano É É difícil planejar uma cidade sem as estradas Quando você constrói as estradas Fica muito fácil de você planejar Porque tem como você usar ela meio de régua Bom que a estrada aí é grátis Então dá pra você fazer régua É fácil Mas quando você não tem essa régua Mano Nossa Somente eu aqui que tava mais preocupado em construir Do que realmente planejar Sai tudo torto Depois você constrói as estradas Mas mesmo assim ficou bonitinho Tá decente Digamos assim Então vamos lá É Eu revitalizei aqui Já comecei a produzir de novo pottery Né As potinhos O que vai aumentar um pouco a minha receita Né Nada absurdo Mas já aumenta a receita um pouco É E muita gente tá falando pra eu investir também Moradia na colônia Não tem como cara Porque Eu não vou fazer isso agora Como eu falei pra vocês A colônia A base dela Pelo menos é pra servir de Sustentação pra minha capital Tá A minha colônia na verdade Vai servir pra isso Não pretendo fazer nada demais E sem contar também Que a colônia vai ser uma fonte de pessoas Pra contratar exército Essas paradas assim Então o que a gente precisa agora Galera A gente desliberou a metodologia Mas não temos cobre Não temos cobre Simples assim Não temos cobre Precisamos de cobre Né Obviamente Bem Vamos lá Vamos agora dar uma olhada Aonde a gente consegue achar cobre Aqui Aonde a gente precisa de Mano A gente precisa de cobre Né Quanto mais perto das nossas cidades A gente achar esse cobre Melhor Tá Melhor A região minha que vai minerar cobre Eu pretendo construir sim Uma ou duas fazendas Tá Só que essas fazendas vão ser só pra Autossuficiência Ok Aqui ó Tem ferro Isso aqui é ferro Tá Isso é ferro Bom Se eu achar um lugar que tem ferro Carvão e cobre GG O melhor lugar possível é isso Tá O melhor cenário possível Seria achar esses três aí Quanto mais montanhoso Maior a chance de ter minério Né Então Vamos dar uma olhada aí Tá Aqui eu acho que não vai ter mais nada não Só tem ferro mesmo Putz Aí é complicado Então enfim galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma explorada Tá Vamos dizer se a gente achou algum lugar Opa Liberi uma outra pesquisa aqui O que que é isso O que é Carri Goods Boa Isso aqui vai liberar justamente o que eu tava falando pra vocês A gente vai conseguir Levar Produto de um lugar pro outro Tá De uma cidade pra outra E isso vai ser absurdamente bom Obviamente Né Porque dessa forma a gente consegue justamente fazer com que essa colônia Leve o produto agrícola pra outra Sem a gente precisar ficar interferindo Certo Isso é absurdamente bom Ok Isso também vai limitar o crescimento da população da colônia O que Até que é bom Porque vocês podem ver que a lealdade tá começando a descer Porque tá com muita população Com o tempo se eu ver que é viável a coisa aqui A gente vai aumentando a colônia E melhorando a infraestrutura dela Mas O meu foco é a capital Não tem como É nesses momentos que você entende como é que o colonialismo funcionava Né Cara é foda Não tem como você sustentar tudo Tá ligado É Osso É osso Tudo favelado né mano Tudo cheio das favelinhas E a produção aqui tá muito boa cara De agrícola né A produção aqui tá bem boa mesmo Bem boa Tá É Vou fazer o seguinte então Vou Calma aí O que eu ia fazer Ah é Diminuir as pessoas trabalhando aqui Pra gente conseguir Fazer o esquema Fazer o A pesquisa Que eu preciso de pessoas à toa Pra fazer a pesquisa É louco né Que eu preciso de pessoas literalmente à toa Pra fazer a pesquisa né Precisa de pessoas não fazendo nada Pra fazer a pesquisa Pesquisa exige pessoas inativas Pra fazer aqui ó Então beleza Vamos lá Bigode Oito pessoas Rapidão Sete minutos Sete minutos pra mim já é rápido É pra você ver o ponto que não está no jogo Esperar sete minutos pra mim é tipo É a coisa mais rápida do mundo Porque as pesquisas estão ficando muito demoradas E vamos rezar muito Pra que dê certo Essa pesquisa aqui de Herbalismo Pra gente desenvolver uma Saúde Saúde mais ou menos né Então vamos Vou ver se eu consigo achar um terreno aqui Que tenha Se possível Cobre Carvão E aço Tá Aço não Ferro É ferro Ó galerinha Ó Ó Promissor 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 Achamos uma região que tem Carvão E cobre Cobre Entre pigodas E vira Vicentina Essa região que eu achei Montanhosa Eu queria achar uma região Na verdade Que fosse Tropical Aí você pergunta Caramba Mas por que você quer uma região tropical Porque é o seguinte Se eu conseguir achar uma região tropical A gente vai ter uma cidade na região Deserta Uma cidade na região mediterrânea E uma cidade na região tropical Isso pode parecer que não Mas é uma vantagem muito grande Já que você consegue produzir os produtos especiais De cada clima Porque tem coisa que você só produz Nesses climas Por exemplo O continental Que tem aqui também Ele é muito bom Por que? Porque nele você consegue plantar algodão Então enfim Mas querendo ou não O meu foco agora Isso é só um bônus Né O meu foco é arrumar uma região Que tenha só Ah meu Deus Eu vou atacar esses caras Merda Vai acontecer um combate Aqui não tem problema não Porque os meus caras são muito mais fortes Então é bom matar esses caras aqui da vez Porque eu pego o loot deles E eles já não ficam mais no meu caminho Né Quando eu for fazer Comércio aqui Né A paradinha aqui Ah Não deu não? Ué Pelo jeito é que os caras não quiseram Tretar Ah Tudo bem A gente evita ir na fadiga né Galerinha querida do meu coração Olha o que aconteceu Não Olha o que aconteceu Está tendo batalha aqui na minha cidade Por que? Teve uma revolta Uma rebelião Exatamente Houve uma rebelião Estou tentando batalhar Eu recutei de última hora 20 guerreiros E por que que teve a rebelião Não sei se vocês viram Mas estava tendo problema já de lealdade Só que a única coisa que estava sustentando aqui ainda a cidade Era os meus soldados Que estavam de guarnição aqui Aí fazia eles não revoltarem Só que eu tive que tirar eles daqui Para procurar terreno Para eu colonizar Até agora o melhor terreno que eu achei Foi esse aqui mesmo Tá Que é o terreno que tem carvão e cobre Eu queria achar um terreno que tinha carvão e cobre e ferro Né Ou qualquer outro tipo de metal Mais valioso Mas não achei Não achei Vai ter que ser esse mesmo Só que na hora que eu estava voltando Eles rebelaram Né Porque eu não tinha guarnição nenhuma Porque eu estava explorando com eles Eu tinha que tirar eles dali Para me mexer E eles pegaram no momento Inclusive que eu estava com uns caras aqui E que eu estava já começando a produzir Estava começando a fazer O bagulho para fazer comércio Entre a colônia e a minha capital Eu já estava construindo já Já estava quase pronto mano É Na verdade quase pronto não Ia demorou uns minutinhos ainda Mas Aí eles foram lá e atacaram É simplesmente assim Para fazer um negócio aqui de comércio Que a gente destravou É só construir esse land docks aqui ó Tá vendo Como se fosse uma doca de terra Onde os comerciantes vão E desembarcam né Tipo descarregam os produtos deles Construir aqui do lado aqui Do Do Elder Council aqui E Cara Aí eu não sei o que vai dar galera Não sei Porque não tem tempo E outra coisa Não compensa né Eu fazer um negócio ali E aparentemente eles conseguiram destruir Né O meu exército Eles conseguiram Eles conseguiram capturar Filha da mãe Os Malditos Eles conseguiram E eu perdi honra com isso obviamente Porque Eles conseguiram capturar a porra do trem Ah Meu Deus Galera Nós vamos ter que fazer uma retomada de pigode Da nossa colônia Nossa colônia Se tornou independente Tá Ela teve uma revolta Olha que coisa maravilhosa Né Coisa linda Então o que a gente vai fazer E pior que a gente está em guerra com eles Com certeza eles vão mandar alguma coisa ou outra Aqui para atacar a gente Se a gente não revidar Não vou conseguir Porque É A nossa 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 região aqui é bem forte Né Mas vamos ter que revidar sim Vamos ter que revidar Agora Ou mais cedo possível Só que eu não tenho madeira Né Eu não tenho madeira por enquanto Então o que eu vou fazer Eu Vou tentar fazer aqui Revitalizar Vou botar um negócio de madeira aqui E eu vou ter que desviar totalmente aqui A minha Ó A gente conseguiu fazer fermentação Muito bom A gente vai ter que desviar totalmente aqui O nosso foco Que era para ganhar grana E fazer a nossa economia desenvolver Para fazer tudo Mano Pior que Tipo Sem a colônia Eu estou ganhando mais dinheiro Porque a colônia Está me dando muita manutenção Né A colônia na verdade Ela não nos dora nenhuma Para a economia do nosso império Né Ela está me dando gasto Ela ia me dar lucro agora Que eu estava construindo infraestrutura de comércio Agora ela ia ser benéfica Para mim Logo agora Que ela ia ser benéfica Para mim Aconteceu a rebelião E eles ficaram independentes Mas a gente vai retomar É bem fácil na verdade Eu já consigo retomar Eu tenho bastante de Evelyn aqui Eu só estou Tendo que pegar um pouco mais de É Madeira Porque Eu preciso de madeira Para recrutar water Né E eu não tenho madeira Então eu preciso da madeirinha Eu preciso muito da madeirinha Tipo Muito Muito mesmo Tá ligado Só que o foda É que não tem região boa Aqui para pegar madeira Construir uma aqui Construir uma mais ou menos Para o lado de cá também Onde deve pegar bastante madeira Estou indo Eu estou indo Acho que todos os meus negócios de madeira Já estão ativados Então Então beleza Agora é só esperar Mesmo não tem muito o que fazer Esperar alguns segundos aqui Para os malus ficarem prontos Guardas Liberamos uma pesquisa de guardas Isso pode ser bom Inclusive Se eu tivesse as tecnologias Antes da revolta Talvez eu tivesse evitado ela Né Porque agora Provavelmente deve ter como Colocar a guarnição Dentro das cidades Para eles não rebelarem Ou se rebelarem Com o T Pô Olha pra você ver Eu tenho certeza Que essa pesquisa minha Ela surgiu Por causa da rebelião Porque se o jogo é assim Se o povo está passando fome Alguém tem a ideia De fazer agricultura Se o seu povo Está morrendo de sede Alguém tem a ideia De fazer o poço Se alguém Está querendo rebeliar Rebelar Alguém tem a ideia De construir os guardas Né É sempre assim Você precisa se fuder No jogo Para desenvolver É bizarro Né Ah meu Deus do céu Cara Foda Foda Mas enfim Eu estou com quantos caras Eu estou aqui Estou com dois Mas na verdade É porque eu já tinha colocado Outros carinhos ali Vale a pena dizer também Que esses caras Que eu construí aqui Pelo jeito É os caras nível 2 Né Deixa eu ver aqui É os serralheiros nível 2 Multicutter 2 Que são os caras Que Eles são melhores Né Bem melhores Do que os outros padrão Enquanto esse aqui Coleta sei lá No máximo 0.4 Opa Nossa A gente desenvolveu Medicina Caramba Que sorte galera Estamos com medicina agora Nossa Agora sim No meio do desastre Ainda tem a luz No final do túnel Enquanto os meus carinhas Coletam sei lá 0.1 0.6 De madeira Esses caras aqui Coletam mais que o dobro Mano Eles conseguem Conseguem coletar 1.5 Tá ligado De madeira Ou seja Com bem menos pessoa Você consegue produzir Muito mais Né Eu vou esperar aqui Então juntar um pouquinho Aqui de De madeirinha Pra gente atacar Né O bom que pelo menos O meu orçamento Tá positivado Então Então juntar dinheiro Chegou o momento Galerinha A retomada Até o nome do meu exército Aqui ó Fiz Um recrutamento rápido Aqui massivo De um monte de soldado Que deu pra eu recrutar Aqui Vou recrutar até mais um Tô com 28 Wires E 15 Javeliners Eles não tem Javeliners Então eu tô na vantagem E vamos lá Moleque Mano Eu vou Pra pegar de volta O que é nosso Essa revolução Não vai pra frente Não Você tá tirando comigo Né Esse aqui é o exército Mais forte Que eu acho Que eu já fiz Até agora No jogo Tá Ele tem cerca De quantos soldados 35 43 Soldados Tá Daria pra eu pegar Até mais Mas eu não tinha madeira Né E eu tive que fazer Algumas adaptações Na economia Pra galera não morrer De fome Aqui na minha capital Né E deu certo Tá Eles não estão morrendo De fome Estão de boa Até Minha população Estão estagnada Mas por outros motivos Porque eu tirei A população Economicamente ativa E tem muita mulher Pra cada homem Depois eu vou ter Que dar uma arrumada Nisso Eu pretendo não perder Tanto soldado O que eu perdi De soldado É que eu pretendo Retornar com eles Pra Vicentina E meio que criar Um exército próprio De pigode Pra ficar ali E agora também Que eu já tô pesquisando O esquema de guarda Né Eu pretendo começar A usar isso aqui Que libera ali A torre primitiva Né Com javelin ali e tal Então enfim Vou começar a exportar A arma da minha capital Pra cá Pra gente Pra gente começar A recrutar uns exércitos Melhores com javelins Também Né Ainda bem que eles não Tem javelin né Na verdade é meia colônia Porque senão eles Teriam revoltado Com javelin né E os javelins São bem mais fortes Que os waters Então é foda Tá eles tão aqui No total 17 soldados 106 de força Cara Não tem essa mano A gente vai batalhar A gente vai invadir Obviamente Né Vamos invadir Aqui Eu vou invadir Sua praia Dizia o poeta Então Só vamos moleque Só vamos E vamos ver a batalha Obviamente Você tá me tirando Ave império moleque Ave Roma Mentira Não tem nada de Roma Os vicentinos moleque É os vicentinos Exatamente Vamos esquecer o nosso império Que é o império dos vicentinos Tá É o império vicentino Então Cadê Cadê Calma calma Tem que esperar carregar Mano Esse negócio de carregar o mapinha É foda Perde totalmente Você tá tão empolgadão Tipo assim Ah Tem que esperar carregar E mostra Tá Aqui ó Os caras tão defendendo ali Inclusive na revolta Eles até destruíram uma casa Olha pra você ver Na revolta Eles destruíram uma casa Cadê meu exército Aí Ó O exército imperial Lá vai O foda é Que nem eu já falei pra vocês Várias vezes Aí é burra Ela é burra É retardada Da cabeça Vocês tão vendo que os Jevons Eles tão indo na frente Né Eles tão indo na frente Ó Todo pimposo Aí vai deles ir atrás Na verdade eles poderiam ir na frente Se o inimigo estivesse muito distante Mas não tá O inimigo tá ruxando E eles lá vão na frente Ou seja Os caras vão atacar os Jevons Primeiro que são fracos De corpo a corpo Ao invés dos outros Podia ter conseguido Colocar formação Tá ligado Mano Mas não vai lá Já tá Mano Olha lá Eles vão cair no pau Olha lá Morreu tudo Os Jevons Retardado Idiota Mas tudo bem Os meus Warriors Dão conta dos 17 Eu tô com 28 Warriors Eles tão com 17 Número é Mano Número é tudo nesse jogo Tá Então enfim Ganhamos E ainda Até sobrou Jevons Não é pra você ver Nem morreu todos os meus Jevons Morreu alguns Boa parte das minhas perdas Foram Jevners Então vamos lá Vamos esperar Eles vão chegar aqui na No centro da cidade E falar Iê É nosso Vamos observar A invasão aqui Cara Era óbvio que A revolução Tava fadada ao fracasso Desde o início Desde o início Essa revolução Estava fadada ao fracasso Pior que os caras meus Tão aqui destruindo O bagulho deles Destruindo aqui O negócio Que não é deles É meu na verdade Vocês não precisam destruir Eu quero Só dominar Parceiro Quero dominar Só isso Nada demais Mas eles destruíram Um depósito vazio Então tá de boa Mas vocês vão destruir Isso aqui Mano Não destrói Oh meu Deus Pra que vocês vão destruir Eu vou pegar Isso aqui Isso aqui é meu Eu mandei a ordem De invadir É invadir E não destruir Saquear Raidar Não é isso que eu quero Tá aí outra coisa também Pra que Pra que Pra que Que os caras Querem fazer isso Pô Parecendo o Nórtico Nórtico faz isso Nórtico vai dominar Uma região lá E eles tem que matar Todo mundo Tá ligado Eles não pensam no depois Eles não pensam só não agora Olha o tanto de favelinha Nossa Todo mundo favelado aqui Mas eu vou reduzir A população da minha colônia Tá galera A primeira coisa que eu vou fazer É reduzir drasticamente A população da minha colônia Drasticamente Vou contratar exército Seja lá De qual maneira Eu vou reduzir a população Mas eu vou reduzir Tá E construir um bagulho De comércio Pra gente começar A mandar comida daqui Pra cá O que vai limitar A população Porque se eu deixar Ah lá Os caras querem Atacar a minha capital Olha que porra Olha que porra Mas tudo bem Tudo bem Os bárbaros da capital Dão um jeito Tá ligado Eu não preciso nem De defender lá Na verdade Eu só deixei eles Pegar o que eles querem Lá e depois já era Cara Não precisa de ficar Atacando Eu só quero acabar Essa batalha Pelo amor de Deus Os caras estão Destruindo a cidade Olha lá Botando fogo nos bagulhos Tudo bem que isso aqui É barato de repor Na verdade É até de graça Reconstruir isso aí Mas mesmo assim Pra que Eu quero pegar A cidade pra mim Na verdade Eu acho que eles estão Forçando a rendição Porque Tipo assim Toda vez que alguém Te ataca Aparece um botãozinho Aqui embaixo Assim Admit defeat Que é tipo Render né Admitir a derrota E eles Acho que Meio que aí Tem que Entender que eles Perderam Mas eles não tem exército Eles não tem ninguém Eles já perderam É óbvio que já perderam Acabou 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 moleque Aí sim moleque Aí sim Agora Agora tamo nós No esquema Tá Tem que esperar aí Porque mesmo Acabando matar Demora um bugado Pro jogo reconhecer Aê Finalmente Ganhamos 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 Parabéns Parabéns Tá Aqui na minha capital Tá sendo raidado Por 70 Mano Esses caras são Forms Mas como eu falei É só deixar Pegar o que eles querem E depois Vazar Tá Mano Minha população Que reduziu Pra caramba Porque boa parte Da minha população Economicamente ativa Que tava aqui Pra vocês terem noção Tem 18 pessoas Pra 75 mulheres 18 homens Pra 75 mulheres Boa parte Da população Homem Masculina Morreu Parecia na guerra Do Paraguai Isso aqui Todo mundo morreu E eu não perdi Tanto soldado Quanto eu imaginava Não Perdi bastante Na verdade Perdi 5 Mais 7 É Perdi 12 Mas mesmo assim Pensei que eu ia perder mais Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá Eu vou vir aqui agora Só da rendição Como eu falei pra vocês Se você não se rende Acontece aquilo aconteceu Na minha colônia Vocês viram Começa a zoar tudo E até bom na verdade Ter acontecido essa guerra Essa revolta Porque aconteceu Justamente o que eu queria Redução da população Da colônia Sem chance Aí ó Admitir Exatamente Você tem que admitir Derrota Você não tem que enfrentar Os caras Tá ligado Você não tem que ficar Enfrentando os caras Se você ficar Enfrentando os caras Você vai ficar pior A situação Os caras começam a invadir Tudo até você se render Tá tudo bem Pelo menos Ó eu consegui um monte De recurso aqui Pra você ver Vou deixar aqui Esses recursos Aqui na minha colônia Deixa eu dar uma olhada Aqui agora Na lealdade da colônia Mano Mesmo assim a colônia Tá bem Bem fodida Tipo a lealdade E tal Tá bem fodida Por causa da minha legitimidade Porque quando eu perdi Quando eu perdi O negócio Quando eu perdi A cidade Eu perdi 25 de honra Foi uma desonra O que é verdade Vou pensar bem Acho que eu vou ter Que colocar uns negócios De justiça aqui Pra metade Na intimidade Mas tudo bem Tá Tá muito boa Conseguimos fazer O que a gente queria Só espero Que eles não se revoltem Novamente Porque senão A questão não é nem perigo Porque perigo Jamais não tem Só tem 18 pessoas Pra revoltar Então Eu vou erradicar A colônia Basicamente Mas enfim Eu vou encerrar de briga Então vou reconstruir Aqui a colônia Próximo episódio Então a gente faz Essa colônia mineradora Que eu tava querendo fazer Provavelmente eu vou usar Esse exército Que eu tô aqui Pra colonizar Pegou um bocado dele Pra fazer essa colônia Vou começar a fazer Também essas torres de guarda Pra manter a ordem Porque vocês viram Que o negócio é meio foda Mas enfim Vai dar pra recuperar Tudo aqui de boa Que foi destruído Na colônia Não foi tanta coisa Quase tudo é de graça Pra reconstruir Então Tão suave Só perder a população Mas população da colônia Pra recuperar é fácil Pelo incrível que pareça E vamos construir aqui O Land Locks É o Land Locks Na verdade Que é o que vai fazer O comércio Que é isso aqui Que vai fazer a minha colônia Realmente ficar Lucrativa Né Virar algo decente Aí sim moleque A gente pode Começar A investir pesado E despreocupar Com a minha colônia Finalmente vamos ter Uma roda de comércio Entre a minha capital E a colônia Exportando comida Da colônia pra capital Enfim Vou ensinar esse vídeo por aqui Então Obrigado mesmo a todo mundo Que assistiu esse vídeo Que maravilhoso Então Muito obrigado a todos vocês Que estão apoiando essa série Tá muito foda Tá muito legal Esse jogo é muito bom Isso aí Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui E aí E aí